Free Dancers Bora dançar Ai, ai, ai WN de novo, né? E aí, JS? Essa é a Tisa aqui Sei que sou responsa, linda e maloqueira Malandro cai fora aqui, eu tô feliz solteira Sei que sou responsa, linda e maloqueira Malandro cai fora aqui, eu tô feliz solteira Só tá querendo compromisso, compromisso com a dança Bunda, remexe, balança Bunda, remexe, balança Bunda, remexe, balança Só tá querendo compromisso, compromisso com a dança Bunda, remexe, balança Bunda, remexe, balança Bunda, bunda, bunda Vai jogando, vem, vai jogando, vem, vem Tô feliz solteira e não preciso de ninguém Vai jogando, vem, vai jogar, jogando, vem, vem Tá feliz solteira e não precisa de ninguém Quebrando ela toma, descendo ela toma Jogando a foto na carrevala, gatona, vai Vai, 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 vai No pico ela joga na roda Vai, 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 vai No pico ela bate na roda Vai, 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 vai No pico ela joga na roda Na roda, na roda, na roda, na roda, na roda No pico ela joga na roda E aí, J.S. Onde eu não venho é bem fim Pro, 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 pro Sei que sou responsa, linda e maloqueira Malandro cai fora que eu tô feliz solteira Sei que sou responsa, linda e maloqueira Malandro cai fora que eu tô feliz solteira Só tá querendo compromisso Compromisso com a dança Bunda, remexe, balança Bunda, remexe, balança Bunda, remexe, balança Ah, ah, ah Só tá querendo compromisso Compromisso com a dança Bunda, remexe, balança Bunda, remexe, balança Bunda, bunda, bunda Vai jogando, vem, vai jogando, vem, vem Tô feliz solteiro e não preciso de ninguém Vai jogando, vem, vai jogando, vem, vem Tô feliz solteiro e não preciso de ninguém Vai jogando, vem, vai jogando, vem, vem Tô feliz solteiro e não preciso de ninguém Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando Lembrando ela toma, descendo ela toma Jogando a potranca, rebola a gatona Vai, 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 vai No pico que ela joga na onda Vai, 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 vai No pico que ela bate na onda Vai, 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 vai No pico que ela joga na onda Na onda, na onda, na onda, na onda No pico que ela joga na onda Vai, vai, vai Vai, vai, vai Ei, jovem, eu tô mais uma, hein? Pro... Prodeu!